Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Já está sendo programada para o início de maio uma comemoração dos 12 anos do programa Tarde é Sua, da Sânia Abrão, na Rede TV. Existem alternativas várias em estudo. Certa, desde já, a exibição de uma edição especial, na qual ela irá receber colegas da casa e também da concorrência ao Atarde é Sua Estreou em um grau de maio de 2006 e se tornou uma referência nas tardes da televisão, além de se posicionar como uma das principais audiências dessa faixa horária. Ainda a propósito da Sânia, na próxima segunda-feira, ela vai gravar para o canal da Leda Nagu no YouTube colaborou José Carlos Neri. Ainda a propósito da Sânia, na próxima segunda-feira, ela vai gravar para o canal da Leda Nagu no YouTube.